Se você já ouviu falar em imposto de renda retido na fonte, mas não sabe o que isso significa, você chegou ao lugar certo. Neste vídeo, você vai esclarecer todas as suas dúvidas e ainda aprender como calcular esse imposto. Antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. O imposto de renda é um tributo cobrado pelo governo federal sobre os rendimentos de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Já o imposto de renda retido na fonte, por sua vez, funciona como uma antecipação do imposto de renda, que incide sobre os rendimentos de trabalhadores assalariados. Portanto, se você trabalha com carteira assinada e viu que o imposto de renda já foi descontado do seu lerite, saiba que essa é uma obrigação da fonte pagadora, ou seja, da empresa em que você trabalha. Ela deve recolher o imposto de renda de todos os funcionários e repassar para a Receita Federal. Além disso, é importante lembrar que não são todos os trabalhadores com carteira assinada que precisam pagar o imposto de renda. Existe uma tabela da Receita Federal que mostra quem deve ter o imposto retido na fonte e suas respectivas alíquotas. Trabalhadores que possuem a faixa salarial de até R$ 1.903,08 não pagam nenhuma alíquota, portanto, não possuem parcelas de imposto de renda a serem deduzidas. Agora, trabalhadores que se encontram na faixa de R$ 1.903,09 até R$ 2.826,66 pagam uma alíquota de 7,5%. Trabalhadores que possuem a faixa salarial de R$ 2.826,66 até R$ 3.751,05 pagam uma alíquota de 15%. Aqueles que se encontram na faixa salarial de R$ 3.751,06 até R$ 4.664,68 pagam uma alíquota de 22%. E para aqueles que recebem acima de R$ 4.664,69 pagam uma alíquota de 27,5%. Essa obrigação não é apenas de quem trabalha com carteira assinada. Trabalhos pagos por pessoas jurídicas, aluguéis e royalties, por exemplo, como corretagem e publicidade, também devem ser devidamente recolhidos. Além disso, vale lembrar que é o trabalhador que deve fazer a fiscalização de recolhimento do imposto de renda mensal. Caso contrário, será necessário providenciar as pendências de pagamento a fim de não sofrer nenhum problema com a fiscalização. Esperamos que a nossa explicação sobre o assunto tenha sido útil para você. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário para nós. E não se esqueça de deixar o seu like. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti